O cara é mansa, tá calminho agora, meu tata? Então segura o Saraiva, porque ele tá brabo! Poisão, desejo uma mesa? Desejamos sim, senhor. Aqui tem uma mesinha vaga. Está bom aqui? Ah, está ótimo. Vieram comer alguma coisa? Não, senhor, viemos receber santos. Receber santos? É isso aqui, né, Senta Espírita? Já vai começar tão cedo, Saraiva. Não tem que começar, a gente vem no restaurante fazer o quê? Ah, o senhor desculpe, meu marido, garçom. Ele fica furioso quando lhe fazem perguntas ingênuas. Não é ingênua, não, é burra mesmo, burra. Eu já entendi, madame. O que é que vão querer? O que é que o senhor tem aí pra comer? Sarrafo para lelepito de pé da mar. Saraiva, eu não fiz pergunta idiota nenhuma. Como é que não fez, cara? O que é que pode ter aqui pra comer? Só pode ser comida, né? Não, não é isso, Saraiva. Eu quero saber o menu, o cardápio pra eu escolher. Ah, bom, então você faça a pergunta direito, que as perguntas imbecis me irritam. Olha, madame, nós temos o que a senhora quiser, mas a especialidade da casa hoje é feijoada. Ah, então traga uma pra mim. É, eu quero talharinho. Talharinho e macarrão. Não, senhor, minhoca achatada. É, o senhor pega a porção de minhoca, passa na máquina, achata e traz, viu? É, desculpe, cavaleiro, eu vou providenciar o talharinho. É, Saraiva, meu bem, você precisa se conter em público. Olha aí, meu benzinho, tá todo mundo olhando pra gente. E daí? Deu alguma coisa pra alguém? Deu? Mas olha só quem está aqui, meu Deus, o meu querido amigo Saraiva, isso ilustre cara à metade. Olá, como vai, seu custódio? Muito bem, dona Carolina. E você, Saraiva, o que é que está fazendo aqui? Vim assistir a missa de sétimo dia, pela alma da Carolina. Eu já vi que você não melhorou nada, hein? Como é, eu posso sentar aqui? Ah, com todo prazer, seu custódio. O que foi que vocês pediram pra beber, hein? Olha, pra beber não pedimos nada ainda, só pra comer. E não vou beber nada? Ah, vamos, senhora, eu vou tomar um guaraná. Guaraná? Ah, dona Carolina, guaraná é bebida de criança. Então a senhora veio a uma casa como essa e vai beber guaraná? É, é que eu não posso tomar álcool, seu custódio. Por quê? Tá doente, é? Não, não, senhora, é que eu estou esperando. Esperando o quê, hein? O trem das onzes. Tá esperando o trem das onzes. Não é nada disso, seu custódio. Eu estou esperando a visita da cegonha. Não, não é possível. Mas isso é um milagre. Milagre por quê? Tá duvidando de isso? Não, não, não é isso. É que eu conheço vocês há tanto tempo e isso nunca aconteceu. Mas aconteceu agora. Meus parabéns. Agora me diga uma coisa. O que é que prefere, menino ou menina? Eu quero uma menina. Já eu prefiro um menino. E se não vier nem uma coisa nem outra? O quê? Calminha, calminha, calminha. Calminha, calminha. É, calminha, agora está. Agora estou. Você continua recebendo o santo, hein, Saraiva? Santo quem recebe é a tua voz. Se acalma, rapaz, que isso assim não é possível. Bem, mas vamos voltar ao assunto do bebê. Já vi que tanto faz vir. Menino ou menina, não vai ter briga. Ah, de maneira nenhuma. Que bom. Eu prefiro menina, porque assim eu teria uma companheirinha no futuro. É, eu prefiro menino para ser médico e cuidar de mim na delícia. E se vier um homem e ele resolver ser costureiro? Ô, Miserão, tu já está querendo abacalhar com o meu filho antes dele nascer? Espera aí, não grita comigo não, hein. Se teu filho quiser ser costureiro, não vai impedir. Acontece que o filho é meu e não deu. Agora, se fosse teu e ele puxasse seu pai, aí ele ia ser costureiro. Gente, que coisa, para de brigar. Ah, tá achando a atenção de todo mundo. E daí, não devo nada para ninguém, não devo. Saraiva, quer saber de uma coisa? Porque eu vou-me embora, sabe? Você é uma vergonha, não respeita nem a minha gestação. O menino é capaz de sair com cara de leão. Viu o que você fez? Eu não, eu não fiz nada. Pois, fez, você fez eu me aborrecer com a minha mulher no estado em que ela está. Ai, meu Deus, senhor, 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 senhor. Cavaleiro, o que que, senhor, senhor? Senhor, 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 senhor. Toma um chá de maracujá, senhor, senhor, senhor. Para o senhor se acalmar. Por quê, senhor, 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 senhor? Tu vai entrar na panela, vai? Eu? Por quê? Você deu um maracujá de gaveta? Eu ainda mato a manitada. Abacalhar o filho do Saraiva, tadinho dele, meu. E aí, vai, vai. Rádio Globo. Obrigada. Ela disse que esse restaurante é muito bom, vamos ver, né? Com licença, com licença. Vamos comer alguma coisa? Não, senhor, nós vamos deitar aqui na mesa, vamos dormir um soninho. Tão cedo, Saraiva. Mas se pergunta que ele faça, senhor, a gente vem ao restaurante pra quê? Pra assistir corrida de cavalo? Ó, não repare, meu senhor, mas o meu marido é um pouco nervoso. Não, não, não tem importância, não, madame, eu compreendo. É, por favor, traga o menino. Tem, senhora. Aqui tá, madame. Ih, mas tem tanta coisa que eu nem sei o que escolher. O que é que o senhor sugere? Olha, madame, nós temos aí um churrasquinho no espeto que está uma delícia. Churrasquinho de carne? Não, churrasquinho de carrapato, caramba. Pelo amor de Deus, uma porção de carrapato enfiado no espeto e assado na brasa. Saraiva, pelo amor de Deus, Saraiva, todo mundo está começando a reparar. Então não faz pergunta besta. Você já viu o churrasquinho sem ser de carne? Desculpe, meu amor, desculpe, eu me expressei mal. Eu pretendia perguntar se era de carne de vaca ou de porco. Da carne que a senhora quiser. Eu prefiro de carne de vaca. Bom, agora que piorou um bocadinho, madame. Piorou por quê, hein? A carne que tem aí, eu não tenho certeza se é de vaca ou se é de boida. É, calminha, meu bem, calminha. Calminha, 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 calminha. Tá, calminha, agora tá? Agora tô. Escuta, o que foi isso, madame? É nervoso, mas não repare não, sim? Bom, mas que assusta, assusta, né? É, sua burrice assusta muito mais. O que a cavalheira vai querer agora? Eu quero sardinha frita. Sardinha peixe? Não, sardinha passarinho. Saraiva. Saraiva o queixo. Essa besta é de sardinha sem ser peixe. É sardinha peixe mesmo, meu senhor. Madame, não é por estar na apresenta dele, não, mas é bastante nervoso, não é? É, é que eu não suporto a burrice, sabe, homem? Não suporto. Então são os dois. Eu também não aguento gente burra. É, tô vendo, tô vendo. O que é que eu vou beber, hein? Olha, eu quero um guaraná. E é um refresco de laranja. Tem refresco de laranja, é isso? Não, senhor, só a laranjada. Calminha, meu bem, calminha. Calminha, 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 calminha. Tá calminha, agora tá? Agora tô. Mas qual é que um restaurante que você bota uma topeira dessa como garçom? Ele tem razão, meu bem, esse passou dos limites. Olha só quem vejo aqui, o meu amigo Saraiva. Olá, como vai, Rufi? Bem, 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 bem. Deixa eu te apresentar a minha esposa. Ah, pois não. Meu bem, esse é um amigo meu. É um prazer, madame Rufi, nas suas ordens. Encantada. Senta aí um pouco, Rufi, não almoça com a gente. Não, 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 Saraiva, obrigado, eu já almocei. Só passei aqui porque marquei encontro com um amigo meu. E você, Saraiva, já melhorou do nervoso? Que nada, senhor Rufi, não está cada vez pior. Já deu dois acessos aqui no restaurante. Já, e por quê? Ah, porque o garçom daqui é um portento de inteligência, né? Ah, o Augusto, eu conheço ele. É a maior fábrica de burrice que eu conheço. Pronto, aqui estão os pratos e os copos. Ah, como é que é, Augusto, não está me conhecendo? Ô, senhor Rufi, não é? É a senhora que está aí, senhor Rufi? Não, é a mãe deles. Ah, é? Meu Deus, como se parece. Calminha, 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 calminha. Calminha, calminha. A calminha agora está. Agora estou. Seu Augusto, o senhor vai acabar matando meu marido hoje. Vamos lá, senhor Rufi? Não, 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 obrigado, eu já almocei. Então, não, não, não fala mais nada, vai embora, não fala mais nada. Sim, 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 sim. Essa foi boa, Saraiva. Mas cada vez que ele abre a boca, saem uma burrice. Ô, Saraiva, você tem tido notícia do Clarindo? Ah, a última vez que eu vi ele estava com a cara muito inchada, senhor. A cara inchada? Por quê? Infecção nos dentes. Infecção nos dentes da boca? Não nos dentes do calcanharo. Não, Saraiva, comigo não, eu não sou Augusto não, hein? Pois está parecendo, você já viu o dente sem ser a boca? Ah, passa bem, Matémi. É, passa bem. Não, Saraiva, assim não é possível. Você não pode mais sair de casa. Está, está uma vergonha você. Ah, estou com vergonha? É. E você também está com vergonha de ficar comigo? Estou, sim, estou. Você me faz passar vergonha em todos os lugares que nós vamos. Pois então me deixa sozinho. E vou deixar mesmo. Olha, um dia eu te deixo para sempre, Saraiva. Não adianta que eu vou te buscar. Eu não vivo sem você, desgraçado. Calma, menina, espera por mim. O senhor já está indo embora, hein? Não, senhor, estou chegando agora. Rádio Globo. A turma da maré mansa Acaba de apresentar O fino do novo, a graça do dia Sempre faz rir e traz alegria E você quer transformar A tempestade em mudança Tem que saber cargalhar E sempre participar Da turma da maré mansa Rádio Globo G1 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 Amém.